DJ Rafi Z.O. é o brabo da putaria, putaria, putaria As menina da quebrada, de ponta a ponta, adere a massa Bafaro lança, da onda da bala Quando balança, estrega a jaca Caciga de mama na marconi no elipa Ela dá pronta, se já bafora Também já mama na VM nas casinha É o que consta, se já amarala Também já transa, balança e bafora Bafara e mama, de chava e bola Para a letranda, tem um pico verde, bala Atenção do verde da marconi no elipa Bafara e mama, de chava e bola Para a letranda, tem um pico verde, bala Atenção do verde da marconi no elipa Porque os cria vive assim, o caja vive assim Os moleque vive assim De preta em preta, nem no buceta DJ Raffi D.O. é o brabo da putaria, putaria, putaria E nada quebrada, de ponta a ponta Adere a massa, bafora o lança Na onda da bala Quando balança, estrega a jaca Caciga de mama na marconi no elipa Ela dá pronta, se já bafora Também já mama na VM nas casinha É o que consta, se já amarala Também já transa, balança e bafora Bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem um pico verde, bala Alô e transa, acende o verde da marconi no elipa Balança e bafora Bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem um pico verde, bala Alô e transa, acende o verde da marconi no elipa Porque os cria vive assim, o caja vive assim Os moleque vive assim De teto em trepa Comendo por cê Teto em trepa 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 Teto em trepa